Eu sou assim, nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem praga, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender O que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha, o teu nome que eu chamo, baby, eu te amo demais Eu só sei que eu te amo, te amo, te amo demais Nas noites sozinha, o teu nome que eu chamo, baby, eu te amo demais Nas noites sozinha, o teu nome que eu chamo, baby, eu te amo Não sei fingir nem poderia, eu não tenho ouro nem praga Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender O que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha, o teu nome que eu chamo, baby, eu te amo demais Eu só sei dizer, eu te amo demais Nas noites sozinha, o teu nome que eu chamo, baby, eu te amo demais Eu só sei dizer, te amo, te amo Nas noites sozinha, o teu nome que eu chamo, baby, eu te amo demais Amém.